Passarinho que come pedra sabe o bico que tem. Essa é a grande verdade. O cara saiu pra trabalhar, ladrão foi lá, tomou o carro dele e foi abastecendo o posto de gasolina. É lógico que o cara que teve o carro tomado, o motorista de aplicativo, foi atrás. Falei, meu, levaram o meu carro, foi atrás e encontrou lá o ladrão no posto de combustível, abastecendo o carro. E aí o que aconteceu? Quebraram ele no pau e o bandido veio a óbito. Aí eu venho falar o que aqui pra vocês? Que é pra não fazer isso. Porque violência gera violência. É lógico que o motorista de aplicativo não queria esse resultado. Ele não queria matar o ladrão. Ele queria dar uma boa de uma surra no cara pra ele aprender a largar a mão. Então, meu, vou falar pra você. Roubar motorista de aplicativo, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quanto ganha por dia um motorista de aplicativo? Por mais que ele coloque ali um grande valor, recebeu ali 200 reais. Boa parte das corridas são no cartão. Esses 200 reais não tá com o motorista. Motorista não tem dinheiro no carro. Ele tem uma porcaria de um celularzinho. O cara saia assaltar. Eu ia assaltar porque é mais fácil assaltar o motorista de aplicativo. Aí o cara morreu. Agora, o que eu tenho que falar pra vocês aqui é o seguinte. O que eu faria? O que eu faria? Fui assaltado. Levaram meu carro. O que eu faria? Primeiro lugar. Eu pago meus impostos. Eu quero uma polícia atuante. Eu quero que a polícia esteja mesmo a todo instante abordando todo mundo que vê na frente. Isso que eu quero. E nesse caso, o que eu faria? Eu ia atrás, de longe, e eu ia, a primeira viatura que eu avistasse ia ligar o 9-0. Primeira viatura que eu avistasse e falava, ó, tá lá, ó, aquele cara lá, ó. Entendeu? Agora, movido por um ódio intenso, ele preferiu agir, fazer justiça pelas próprias mãos. E ali com alguns amigos teve esse resultado aí. Agora, paciência. Paciência. Eu tô conversando com vocês, vocês são todos adultos. Vocês sabem o que pode e o que não pode. Que a justiça deve ser feita pela justiça e não pelas próprias mãos. Agora, passarinho que come pedra sabe o bico que tem. Vai assaltar motorista de aplicativo? Esses dias eu peguei um cara aí e fui num bairro meio difícil aí. E o cara, estranho. E ele me contou, ele falou, ó, eu tô procurando emprego. Mostrou um currículo, mas eu sou da pesada, eu conheço o pessoal todinho aqui. E ele falou, vocês podem ficar tranquilos, motorista de aplicativo, porque nós não mexemos com vocês. E o cara falou, tô saindo dessa, me mostrou aqui o currículo que ele tava procurando emprego. Isso daí é de dia. Isso aí foi de dia. Eu fui levar o cara embora. Porque ele tinha procurado emprego de manhã e tava voltando pra almoçar. E ele falou, é lógico, né, você acreditar no diabo é terrível. Mas o cara falou, ó, seguinte, aqui nós temos um código que motorista de aplicativo. Nós não mexemos com motorista de aplicativo. Porque vocês ajudam a nós, você não tá me ajudando agora? O cara me falou isso aí. Se ele é procurado, se ele não é procurado, eu não sei, porque não me interessa. Ele me pagou direitinho, o aplicativo tava no nome dele, tava tudo certinho. E eu levei o cara embora. Entendeu? Ele tava de boa, com o currículo na mão, tava bem apresentável. Se é verdade também tudo que ele me falou, não sei. Mas, me deixou tranquilo? Também não, porque, ó, como eu falei, vou acreditar no diabo. Vou dar fé pro diabo. Então, agora, o certo é o seguinte. Deixar na mão da justiça. O que eu faria? Eu chamava a viatura. Eu acompanhava de longe, fazia um acompanhamento de longe. Ó, ele parou lá. Eu já tava ali com o 190 ligado, a viatura lá, duas, três viaturas, abordar o cara e ponto final. Por quê? Pra que eu não perdesse a razão. O que aconteceu com ele, com esse motorista, certamente ele perdeu a razão. Uma razão que tava ali plena com ele. Ele foi assaltado. Mas, ele preferiu agir desse jeito. Esse caso aconteceu lá no sul. Não sei se foi Florianópolis, acho que bairro Palhoça, uma coisa assim. Vocês me corrijam aí, que eu não me lembro. Eu vi essa reportagem e eu tô trazendo pra vocês aqui. Tô falando com vocês, vocês são adultos, sabem muito bem o que deve fazer. Agora, justiça, deixa pra justiça trabalhar, até porque você paga imposto e não perca a razão. É isso que eu venho falar pra vocês aqui. Agora, é uma puta de uma sacanagem. O cara levantar de manhã, tomar um café e falar, agora eu vou assaltar o motorista de aplicativo. É uma puta de uma sacanagem. Não dá pra admitir, mas, 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 não façam justiça pelas próprias mãos. Vamos trabalhar.